Começando, então. Fala aí, galera. Beleza? Aqui quem fala é o vídeo. Seja todo mundo muito bem-vindo a mais uma transmissão. Aqui de volta na Twitch.tv Bar Games Academy. Começando o segundo grupo desse campeonato. A gente já acompanhou semana passada o campeonato da CCS. E agora assistiremos o segundo grupo. Cajun B, Zipnix, Device, Kerrigan e Dupree são os jogadores do Team Solomid. Enquanto o Natus Vincere, equipe do Seast, Guardian, Edward, Zeus e Flame. Dá pra ver que as duas equipes se entregam no lugar errado, né? O Natus Vincere era pra estar de CT ali, pelo menos ali em cima, tá dizendo isso. Quando a gente vai vendo o Guardian, deva 4! Que isso? Que isso? Era 1x5? Era 1x5 isso? Mano! Foi 1x4 e 1x5, cara. E ele vence esse round de faca. E começa de CT a equipe do Team Solomid. Bom, galera. Falei, semana passada a gente assistiu o outro grupo, o grupo vermelho. Os jogos foram bastante equilibrados. E esse campeonato é um pouco diferente. São dois grupos de quatro equipes. Nesses dois grupos de quatro equipes, sai duas equipes classificadas, uma de cada grupo. E as outras três de cada grupo vão se enfrentar de novo em uma outra classificação, certo? Então, semana passada teve o Enviãs, o Virtus Pro, o NIP e o Penta. Onde o Team Enviãs conseguiu a classificação. Eles conseguiram vencer do NIP por 2x0. O Virtus Pro, o NIP e o Penta vão votando para jogar o outro qualificatório. Enquanto, nessa semana, é Team Solomid, Natus Vincere, Fnatic e Flipside Tactics. As equipes... parece que deu um problema na Gotev, já estava voltando. As equipes que estão disputando. Então, hoje teremos as duas partidas. Solomid contra Natus Vincere e Fnatic contra Flipside. E amanhã a gente começa... a gente faz as definições, né? As duas da tarde, amanhã tem quem fica em terceiro... quem fica em quarto colocado do grupo, quem continua batalhando. E depois disso tem o jogo dos... dos vencedores, né? Quem vencer o jogo de hoje. Mas amanhã, cara, amanhã às três horas da tarde, a gente não vai poder transmitir esse jogo de quarto colocado porque está rolando o campeonato de Céia. As playoffs de Céia voltam hoje, galera. Então, hoje à noite já tem o primeiro jogo. E amanhã, à tarde, tem Dexterity Team contra os gringos. Acho que é Los Borbotones? Não. Posso estar enganado aqui. O nome da equipe é... The Right Stuff, na verdade. The Right Stuff. Então, é Dexterity Team contra The Right Stuff. Amanhã às três e meia da tarde. A gente pode assistir o primeiro jogo às duas da tarde aqui do CCS, mas depois a gente vai direto para esse outro campeonato. Hoje à noite tem MK3 contra Team Crashers às dez da noite. Então, o pessoal que é fã do Crashers, do MK3, tem um jogo para vocês assistirem aqui na Twitch.vlogins, a cara, a gente vai estar com certeza aqui transmitindo essa partida. O que mais dá para falar, cara? O que mais dá para falar? Os jogadores estão voltando. E, pelo jeito, eles tiveram que sair do servidor, né? Tiveram que trocar o mapa para arrumar quem começa de cada lado, né? Porque, como eu falei, o NAVE tinha entrado no time errado, o Team Solomint também. Então, eles começaram com o nome todo trocado. Cara, isso é uma pedra, cara, no sapato do cara que está organizando o campeonato, né? Porque as equipes não olhem qual time que elas devem entrar. Por favor, o pessoal que estiver jogando o campeonato da Razer, a Liga Razer, dá uma olhada. Quando você for entrar no servidor, você vai falar, ó, está o time em CT e está o time terrorista, cara. Você vai lá e entra no time que está te mandando. Senão, por exemplo, você ganha o jogo e vai parecer que o teu oponente que venceu a partida, cara. Então, vai lá, sempre olha qual time que você vai entrar. Inclusive, na GA, a gente fez isso. A gente fez punição para a equipe que não conseguisse isso no último campeonato, na BGS. A equipe que não seguisse, não entrasse no time certo, tivesse que dar trabalho para... Mais trabalho, né? Porque não é simples, não é simples trocar o nome, não, tá? É, por causa do Ibote, ele complica muito a situação. Então, se desse trabalho, é que perdi o direito de vetar o mapa, eu acho, ou de escolher o lado que eu começava, não perdi o round de faca, não sei, alguma coisa assim. Não lembro qual era a punição que a gente tinha dado. Pessoal, também vou avisar para vocês que nós estamos voltando à atividade com a GA, a nossa academia de games, né? Agora, antes a gente tinha o Premium, onde a gente tinha a ideia de criar, de treinar os jogadores individualmente, né? Montando o time mesmo assim, mas era mais indicado para o jogador individual mesmo, aprender, além do preço ser um pouco elevado. Agora a gente tem o clube do Games Academy, metade do preço, e a gente vai ter vários... A gente vai ter mais campeonatos do que a própria aula. Claro que vai ter ainda algumas interações aí com a galera, mas a ideia principal vai ser agora de criação de times e de campeonatos. Vai ser um campeonato legal com... Vai ser um campeonato legal aí com... Como é que é o nome disso? Com divisões, né? Então, como se fosse um campeonato da ECEA, ou campeonato brasileiro, vamos dizer, de futebol, né? Série A, Série B, vai ter isso agora. E nesse final de semana vai rolar classificatória, então inscreva já a sua equipe para jogar esse campeonato. Todos os jogadores têm que estar inscritos na GA, mas como eu falei, o preço agora foi reduzido pela metade, então está bem mais... É... Bacana, agradável para o seu bolso. Tô ouvindo aqui um Flame com uma faca no pé. Ah, já se deve ter desbugado. Tava bugado a faca no pé dele, mas... De volta aqui ao jogo. Nato Zincer, cara. Primeira partida que eu vou assistir do Navi com o novo line-up. O... O Starics anunciou a aposentadoria, ele assumiu agora o cargo de coach da equipe do Navi. E agora quem entra para a equipe é o Flame. Acho que foi anunciado já oficialmente a... A colocação dele. Entrou no lugar do jogador... Ele jogava no Hell Race no último campeonato. Enquanto a gente vai vendo já o Round Pistol em andamento. Cajun B. Marcando lá o bom site A. Enquanto no Pistol na B, o Zip vinha avançado. Dando de olho aqui no corredor. Enquanto... Olha onde já está o Dupree. Já avança toda aqui o tapete terrorista. O Device não pode ser eliminado. Ele tem que segurar aqui o máximo possível para o Dupree poder matar. Encontrou o Sist. Vai deixar que ele suba na janela. Vai dando a volta nas costas. Tem uma smoke para fazer o Zip. Mas não fez para o meio. Se fizesse para o meio seria muito boa essa smoke. O Dupree está chegando. Está demorando. O pessoal do Navi vai olhar aqui. O guarda de lado pegou o primeiro. Vai encontrar todo mundo que te gosta. Levou os Eros. Vai não conseguir levar outros. Mas já fez seu trabalho. Já levou dois jogadores. Já destruiu aqui o Nato Zinser. E agora sobra Edward Flame e Sist vivos. A nave que tem a mesma medalhinha que a equipe da Cade. De quarta final. Quarta final. Chegou até as quartas de final da ESL One Katavitsa 2015. O Kjumbi marcando aqui o Nip. Eita, deu a sobra. O Edward aproveitou ela. Buscou já mais uma iluminação. Sobra só o Device. Esse bomb site. Ele que tinha tomado muito dano no início do round. Está com 23 de HP. Se esconde pela dendareia. Escapou da flecha. Os dois vão dominando aqui os espaços. O Edward chegou ali. Nossa. Que bala na cabeça dele no cemitério. O Flame plantou a C4. O Sist já perde a cabeça também. E o Flame está com pouca vida. Já está com 63. Já está sendo cercado. Só que ele pescou o primeiro. Vai dar cara para os 20 segundos. Vou trocar aqui o Kerrigan. O Kerrigan garante a iluminação. E garante também que o Team Solomid saia na frente dessa partida. 1 a 0 para eles aqui. No mapa inferno. Team Solomid 1. Natus Vincere 0. Então o Nave antes com os Tareks. Agora com o Sist de Guardia. Edward, Zeus e Flame. Apresentar de novo. Porque faz tempo que rolou aquele round de faca. Enquanto do outro lado o Team Solomid. Kajun B. Eu ia chamar de Kinguin. O Zipnitz. Porque o Zipnitz não está utilizando o Team. Em vez disso ele colocou o nick dele. Então fica o nick dele aparecendo. Enquanto o resto do Team está usando só a tag do Team mesmo. O Device, o Kerrigan e o Dupree. Enquanto a gente já vem do Nave forçando, galera. Mesmo tendo montado a C4. Eles estão percebendo que a CZ é uma arma muito perigosa. Então quem sabe você utilizar todo mundo de CZ e colete 2 já é um round que a gente pode considerar um armado. Um meio armado. Bom, a Nave prepara uma entrada para o Bomusite B aqui, pelo jeito. Está o Zipnitz e o Kerrigan marcando essa passagem. Smoke para a base. Vai ser Flash para cima. Molotov para tirar o jogador aqui na... Na Nave, o Zipnitz vai ter que sair de posição. Bangor deu a cara que veio atirando, mas não tinha ninguém ainda. Os jogadores demoraram um pouquinho para entrar e a flash dele não foi de muita utilidade. Contra isso, sobrou só o Kerrigan. Segurou o primeiro jogador, mas está sendo grito. Levou o segundo, o terceiro. Só que não. Eliminado pelo Flame. Pode plantar C4 agora o Zeus. E vai fazer exatamente isso. Não, clicou na bomba. Não vai plantando ainda. Acabou o Smoke. Nossa senhora, o Device chegou atropelando. Acabou o Smoke do 3D. O guarda fica em má posição, que vai dar a cara para buscar o cara do corredor. Enquanto o Zeus buscou o Cajun B. Melhor, o Device que vinha pelos 3D. Falta agora só o Dupree. Ele sabe mais ou menos a posição dos dois jogadores. Zeus está dando sopa. Eliminado. Perdeu o C4. E já soltou o pré-file para levar o guarda aparecendo no corredor. E o Tim Salomid garante mais um ponto. 2x0. Não deu certo forçar a do Nave. Apesar de ter tirado várias armas, vai ter que ir para o Eco, onde o Tim Salomid pode capitalizar. Pode capitalizar e pode juntar o dinheiro que vai ser necessário. Se eu falar em CZ, em vez de falar de Tec 9, peço desculpas, mas é porque antigamente era CZ. Todo mundo só puxava CZ, CZ, CZ. Aí a CZ foi diminuindo um pouco a potência dela e a Tec 9 começou a entrar no esquema. Mas se eu só me lembro muito bem, a Tec 9 não foi melhorada desde que existe a CZ. Não. Ela foi sim, mas existia a CZ e a Tec 9 já estava boa. É quando parou de existir a CZ que a Tec 9 começou a entrar mais em uso ainda e o pessoal percebeu qual é a potência dela. Vai marcando aqui pelo Nip o device, o Dupil marcando o Xuxa, tem o ajudor marcando o tapete recuado, que é o K-Jambi. Enquanto parece que o Navi está de novo, querendo trabalhar bom 7B, apesar de não ter tido muito sucesso por aqui. Vamos ver se eles conseguem fazer a entrada agora, vai fazer rolar uma flash por cima, vai avançando aqui, já apareceu, o Zip tomou muito dano, 21 de HP, o K-Jambi está tentando se segurar agora para ir para o fundo do bombe, para ser o CZ na mira dele, acabou tirando a mira, agora conseguiu buscar o primeiro. O Zip tem que ficar ligado, nas costas dele chegou o Flame e conseguiu a iluminação, deixou uma arma dropada por ali, o K-Jambi está cercado aqui no fundo do bombe, mas ele levou o Flame. comendo agora o Edward por dentro do bombe, acabaram os seus disparos, enquanto o Devaez chegou nas costas, o Guardian entrava pelo 3D e foi espotado pelo Dupin na passagem, mas não conseguiu tirar a vida do jogador. Bota só ele vivo, vai enfrentar o Devaez, deu um HS de P250, então olha, bom round de qualquer forma da equipe do Datuzin, tirando várias armas dos teams solo mid mais uma vez, apesar de não ter pantera C4, já está bem sucedido, porque olha só o dinheiro das duas equipes, os dois vão beirando aqui o zero, então, vai fazer com que, se o PRD ou round de teams solo mid vai ter que ser forçado a um eco, então, é importante para o Navi deixar sempre o dinheiro dos CTs apertados. Avança o jogar no corredor, o Zipins vai avançando, recontrou com o Ziz, que avançou no meio da Smoke, não vai entender que tem um jogo não adotado, o Ziz está por aqui, escondido, mas vai dar um prefire no meio da Smoke, conseguiu a iluminação, vai perder a vida do Edward, o Edward tirou a vida do Zipins e vira 4 contra 3. Device dentro do bomba, o Kjumbi aqui no tapete, Kerrigan no corredor, o Dupree dando a volta para ajudar. Bom, 7B, enquanto o Kerrigan foi pego no meio da Smoke pelo Kerrigan, o guardia pesgou o Kerrigan, enquanto o Edward vai avançando para cima do Nip, conseguiu pegar o kill para cima dele do Device, o Flamengo já traz de volta o round de novo, 2 contra 2, só que pior para o PSM, eles estão espalhados e o Kjumbi deu a cara para o jogador do Nip, que foi eliminado, sobre agora só o Dupree vivo, 1x2, Guardia e Flame contra o Dupree. Cara, o Flame tinha sido um dos melhores jogadores lá da equipe do Hellraiser, nos tempos recentes, um dos mais constantes, e o Guardia, com certeza, o melhor jogador do Navi que mais tem carregado a equipe. Então, os dois vivos contra o Dupree, o Dupree já resolveu guardar, é round vencido pelo Natus Inser, e provavelmente, cara, não vai ter dinheiro para comprar esse round do Team Solo Media, o Dupree pode até pensar em dropar alguma coisa, ele vai ganhar 1.400 dólares perdendo esse round, então ele chega a 2.300, dá para dropar uma fama, mas olha só o resto do dinheiro dessa equipe, não está muito bacana não. E aí vai se complicando um pouquinho o TSM nessa partida, o TSM que representa a bandeira da Dinamarca, enquanto o Natus Inser e a bandeira da Ucrânia, apesar de nem todos os jogadores serem do país, da Ucrânia. E forçou, forçou sim senhor, o Zipnix ficou com aquela fama, o Dupree continuou com a sua coach, e aí os outros três jogadores de pistola, e a CZ está aqui, duas CZs, quem disse que a CZ morreu? Uma delas no tapete avançado, uma boa posição para você marcar de CZ, e outra também, as duas CZs no tapete, é muito perigoso você dominar o tapete quando você está jogando contra oponentes no eco ou forçado. Então, tem que saber disso o Natus Inser, tem que evitar aquela passagem. O Eduardo faz fazendo um varado, deixa muito lesionado com a Jumbi, e vai abandonar o tapete mesmo, vai entrar pelo meio, onde está só o Dupree, está esmocado, vai ter uma flecha da cara dele para tirar a visão ainda? Ou não? Não, vai vir no auk, agora rolou as flechas, vai entrando os jogadores por aqui, solta o tiro no meio, desmoco, mas não, acaba sendo eliminado por ali o Dupree, o Dupree e o Kjumbi ainda continuam no tapete, está aqui, o Guardia vai dar uma olhadinha, está dentro do campanário, vai avançar e encontrar com o Dupree, mas que levou o primeiro aqui, o Guardia vai fugir para recarregar a arma, não chegou rápido o suficiente, o Kjumbi foi eliminado também, e aí vira dois x5, os dois jogadores aqui no Bom Site B, tentou ir buscar aqui a Colt, parece o Kerrigan, mas já está sendo dominada pelo Edward, então, a melhor opção é que guarde essas duas armas de novo, guarde seus coletes, e o Navi já faz o segundo ponto. Se você foi nerfado, o pessoal está perguntando, cara, da Denhack Winter para cá, foi nerfada bastante, eles diminuíram o quanto que você ganha, Denhack Winter foi no início de 2014 para cá, foi no final do ano passado que eles fizeram a atualização, eles fizeram com que quando você mata algum jogador, ao invés de você ganhar receber 300 dólares você recebe 100, então, o teu investimento não vai ser facilmente recuperado, além disso, eles fizeram com que para você puxar a arma na mão, você demora o dobro do tempo, então, demora muito para você puxar a CZ, então, não é mais uma arma viável se você estiver utilizando uma arma secundária, se você estiver utilizando nesse round anti-ecos é tranquilo, porque você está só com uma pistola, porém, se você estiver com uma WP e quiser puxar a CZ depois, é muito complicado, e o que mais que eles fizeram que eu não me lembro agora, eu lembro que eles também tinham diminuído o número de balas do pente e tal, mas isso foi voltado atrás, enquanto tu fica sozinho aqui na B e os hipnicks nesse round que é eco da equipe do TSM, eles conseguiram guardar aquela fama, guardaram essa 5-7 e vão utilizar essas duas armas aqui para tentar garantir esse ponto, o CZ vai procurando que o Valado me deslocou, se dispensa duas vezes antes de entrar por ali, enquanto isso, o device vai sendo pressionado pelo Nip, Dupri no fundo do bombe, Kerrigan, marcando de longe, vai vindo os jogadores, Smoke no arco, Smoke na biblioteca, flash para cima do Dupri, vai dar, cara, encontrou muito o Czago Frame por aqui, mas não conseguiu a eliminação, está com apenas uma USP, não é arma ideal para o Prêmio Frame estar jogando de colete, mas aí, chegou agora, o Kerrigan pressionou mais um, lançou no meio da Smoke o device, não deu muito certo, o Zews está vivo, ele contra dois jogadores chegando, o Zews eliminado, só o Kerrigan, dentro do bombe, pegou um, pegou dois, falta mais um terceiro, mas ele não entendeu que ele vinha pelo Xuxa também, acreditou que ele chegaria pelo Nip, até porque foi o Zews, né, que tinha feito essa passagem que pescava o jogador aqui no Nip, depois que ele voltou para o Xuxa, então foi mal, com certeza foi comunicado que o cara estava no Nip, mas na verdade ele estava já pelo Xuxa, garante esse ponto, o Navi, mas foi um bom round do TSM, mesma coisa que o Navi estava fazendo, deixando o dinheiro deles próximo do zero, HE agora, o Zip vai dar a cara, vai soltando, olha só o que faz, o estrago agora, o Kerrigan junto do Zip, o HE caiu na cara do CIS, do Zeus, e só utilizou a Colt para finalizar os outros dois, vai entrar na mira, mas o device vacilou, o meu mosca, o Edward também mandou bem, conseguiu a eliminação, vai passar o Flame, não viu jogando no cemitério, e aí o Edward vai tentar buscar ele, vai ser exportado pelo Dupree e pelo KJB ao mesmo tempo, e é eliminado, então, aonde agora é muito mais tranquilo para o TSM, com esse avanço no corredor, domina a região com tranquilo, então com tranquilidade, com tranquilo é ósseo. O pessoal que está chegando agora, boa tarde a todos, esse aqui é o CSGO Championship Series, campeonato aí, começou semana passada, e vai, nós estamos no segundo grupo, no segundo grupo, no grupo azul, depois de gravar esse grupo azul, durante os três primeiros dias dessa semana, hoje, amanhã e quarta, acho que semana que vem a gente volta para assistir a segunda fase de grupos, que é entre as equipes que não se classificaram ainda. Esse campeonato começa na internet, termina na Lança, se não me engano, durante a DreamHack e Bucarest, posso estar enganado agora, qual edição da DreamHack vai ser, mas, eles vão se encontrar por lá, o device marcando aqui o corredor, o Zeus está louco para dar a cara, para tentar buscar ele, e, está aparecendo devagarzinho, vai aparecer, strafe para errar o tiro do device, para assustar o jogador aqui, mas, não deu a cara ainda o Zeus, vai aparecer em qualquer momento, passou atropelando, e o device consegue levar esse jogador, enquanto isso, vai querer entrar, pelo campo, aparece o Eddl, faz uma flecha, mas não entra, que entrou pelo meio primeiro, o guardião, o açougalil, domina a região do meio, a equipe de Natus Vincere, o flash do Kergan, para segurar um pouco o pessoal do meio, enquanto espalha o nave no mapa, dois jogadores estavam aqui pelo meio, dois jogadores pelo corredor, já com o meio dominado, agora vão, indo em direção a B, só que tinha uma smoke para fazer, tem molotov para fazer também, que vai segurar com certeza, esse avanço do Natus Vincere, eles vão ter que passar por cima do fogo, se eles quiserem entrar ou não, eles fizeram uma smoke, fizeram que gastasse a molotov, os hippies, enquanto vão entrar agora, para cima do Kergan, o marotado, pegou o primeiro, vai levar o segundo jogador, acabou caindo, agora os hippies, recarregam a arma, se escondem por aqui, vai encontrar os jogadores, primeiro os dois alinharam para ele, mas ele deixou com um de vida o CISG, C9 e o Flame C4, é plantada pelo navio, consegue o controle do bombe, e podem garantir um round, pela base vem o Dupree, vem o Device, e o Dupree já busca o Flame, o Kergan B encontra muito cego, o CISG no corredor, na piscina, e já garante o quinto ponto do Tim Salomid, então apesar de ter perdido o bombe site, eles deixaram os jogadores muito lesionados, e facilitou demais para os dinamarqueses garantirem esse ponto. Então, agora o pessoal do SM tem dinheiro para comprar, o Zip precisa ficar com pistola só, pedir um drop, agora deixar uma coach para ele dropada, é uma opção ele ficar com uma, uma Shotgun, uma SMG, esse tipo de round, porque, eles devem imaginar que o Navi deve estar fazendo um eco, apesar de ter plantado o C4, pode ser, o plantado do C4 deixa eles meio, em dúvida, se os criadores estão no eco ou não, então por isso que eles fazem já o armado, já vão fazendo domínio no corredor, e sem flecha nem nada, está escutando agora as pistolas, tem que ficar ligado, o pessoal do SM não pode dar sombra, das sombras, né, por Navi garantir esse round, ele faz uma molotov com uma HE por cima, já tira metade da vida do Zeus, o Molotov também para evitar a passagem, Zeus não vai poder passar por ali, pensou duas vezes antes de passar pelo fogo, está sem colete, ia tomar muito dano, essa passagem quando se desbancou por cima, o cara escapou da flecha, vai encontrar o Zeus na passagem, levou o primeiro, vai levar o segundo, a pessoa do flame, o terceiro, o Edwidge não conseguiu, o Kerga não conseguiu levar o Edwidge, quanto isso já foge para o bomb site, os hypnicks, mas vê uma arma recuperada, vira aqui para o Navi, na mão do Guardian, ele jogador está sem colete, mas está com 100% de HP pelo menos, prepara uma smoke, não vejo que ela vai cair, essa smoke dentro do bomb, pelo jeito, pode tentar fazer, efetuar o punch dentro dela, além de tirar a visão dos hypnicks, da passagem, flash, duas flechas, vai avançar o Devise, por exemplo, smoke não, estou com receio, recuou, vai encontrar o Guarja, jogador no walk, pegou o primeiro zíper, encontrou o segundo sem querer, não tinha nada a ver com a história, o Seasger, acabou sacando um tiro nele, e o Guardian foi o terceiro, foi aquele que disparou no meio do smoke, entregou a posição, então o Tim Solomir, já chega ao sexto ponto, 6x3 por enquanto, vai rolando agora aqui esse round, o Devise agindo pelo corredor, levou já o Seasger, tem que recuar, porque os dois estão comendo para cima dele, ficou aqui avançado o Kerriga ainda na posição, ele jogou uma flecha para segurar o avanço dos terroristas, e isso acabou deixando ele preso nessa posição, vai precisar de uma flecha, vai precisar de alguma cobertura, rolou a flecha, não consegue totalmente o flame, mesmo assim, o Kerriga não conseguiu ganhar a trocação dele, aí já deixou uma smoke no carro, e entrou atirando no meio dela, o Zipnix levou o Eddard, a Seba tentando disparar também, por dentro da smoke, não deu muito certo, vai ficando complicado já, ficando não, já está muito complicado, tomou um HS em dos erros, para piorar a situação, eu vi o que eles vão tentar fazer aqui da frente, cara, está o Kerriga nos rips avançados no corredor, tem três jogadores na ar, e pode até recuar, aqui o TCM está muito avançado, pode dar espaço, para ele não vivencer o round ainda, boa flecha, deu a cara, e o teu guarde não entendeu, que o jogador estava aqui, por trás do carro, e o Zeus é o último deles vivo, eliminado pelo Kerriga também, três kills para ele nesse ponto, 15, barra 6 no total, para o Kerriga, nave pelo jeito vai fazer uma do Titan, é uma tática do Titan, que é enrolar nesses rounds e ecos, eles vão enrolar, para poder comunicar sobre o próximo armado, então eles ficam aqui na base, conversando, o único que está avançando aqui é o Cid, não está seguindo a tática, o Cid, acompanha aqui o pessoal aqui no Galinheiro, cara, e eles com certeza estão aqui discutindo, está fazendo isso errado, galera, vamos consertar, vamos esfriar um pouco aqui o jogo, enquanto vai gastando tudo, o Tim Solomir, fica preocupado aqui com o avanço, o Gatozim, você está esperando que ele se torne em qualquer momento, nave na base, terrorista, é como eu falei, quem faz isso muito, é o Titan, equipe francesa do Existence, na época do Very Game, já faziam isso, eles param tudo, para poder conversar um pouco, melhor do que fazer aqui uma pausa tática, enquanto o device está gravado aqui, passagem no meio, vai entrar por aqui o jogador, e passou de lado ali, o guarda, ele abriu o Pix na hora certa, vai encontrar o segundo jogador, levou o Edric, C4 dropada por aqui, vai sendo engolido cada vez mais, mas ele vai se vomitando muito bem, levou o terceiro de dar o P, puxou para a 150, e acabou vacilando, deixou uma W agora nos pés do Seas, ele pode fazer um estrago maior com ela, o Zeus está vindo junto com ele, vai abrindo aqui o Pix em direção, algo no site A, nesse o Kenobi vai dar sombra, o Judo PK, apareceu ali atrás do caminhão, errou o tiro, o Zeus está chegando no bomba, levou com a P de 150, C4 das costas do Seas, pegou atrás, o P está marcando a passagem do bomba, vai passar por ela, a mira dele, encontrou o Zeus, pegou o primeiro, vai tentar impedir o punch, consegue fazer isso com sucesso, ainda vai buscar a WP tranquilamente, é mais um ponto do TSM, mais um ponto que poderia ter sido melhor para eles, o Devares se empolgou ali com a W, tentou puxar a P de 250, não deu muito certo, está vendo o pessoal perguntar, pô, está dropando caixa aqui no chat, galera, vocês estão mimados, vocês estão mimados, quem está falando isso, no Seas, o único campeonato que rola drop de caixas, é o Major, é o grande campeonato de CSGO, esse acontece a cada 3, 4, 5 meses, acontecem 3 por ano, pelo menos foi acontecendo 3 no ano passado, a gente imagina que esse ano vai ter também uns 3 Majors, então vai demorar para ter mais um campeonato que drop caixas, então, quem estiver acompanhando aqui não tem chance de ganhar nenhum item, pelo menos assistindo só, quem quiser, quem fizer doações de 2 reais ou mais, podem já estarão participando de sorteio, de uma faca Huntsman, enquanto vai entrando pelo meio, já o Nave no meio do Smoker, conseguiu derrubar o do Pri, não conseguiu fazer cobertura para ele do device, deve ter ficado cego e recuado, faz um molotov para evitar a passagem do Xuxa, e vai marcar a passagem do Nip, enquanto isso já chegou com ele aqui, o Kerrigan, vai entrar o Seas, dando um pouquinho de dano a ele, vai tentar engolir o jogador, não conseguiu, sucesso Seas conseguiu se esconder, enquanto o Zezinho avança, pegou um, pegou um segundo, o Kerrigan, traz o round de volta, consegue recuar para dentro do sossego da Smoke, Kjumbi marcando o Xuxa, ainda o device já preocupado, com o tapete, Edred o guardia nos últimos 2, do Navi tentando garantir esse ponto, não vai dando certo aquela pausa, aquela pausa dos jogadores do Nave, vai entrando aqui o guardia, procurando o jogador, encontrou o Kjumbi, encontrou também ali, agora o Kerrigan, errou o tiro do Kerrigan, e o Kjumbi e o Device não erraram seus disparos, garantiram então, o nono ponto do Team Solomid, contra o Navi, já está num resultado confortável o Team Solomid, é interessante para eles chegarem até o décimo ponto, mas já garantiram fazer, ter feito um bom half, apesar do Navi ser uma boa equipe no CT, pelo menos era assim com, com os Tariks na equipe, vamos ver como é que vai ser agora, nesse ponto, o Device está confiante, dando a cara no meio, vai pescar aqui na caverna, mas não tem ninguém, dando sopa para ele, enquanto isso, rolou uma flecha ali, lá de trás, no meio, o Device ficou preocupado com o jogador, vindo pelo corretor, e não veio por ali, pelo meio falso, Smoke para tirar a visão dele, Molotov para evitar a passagem do meio, enquanto isso, o Dupri já recua para o Bomb, e a Jumbi de novo aqui por cima, da varandinha, e o Navi já dominando o meio, enquanto isso, no corredor, o Zip está querendo, está doido para avançar, está coçando os dedos, acabou o Smoke do Nip, vai avalar o Flash, o Kerrigan vai dar a cara, encontrou muito cego, o Elio de Explorions, que os dois se esconderam muito bem também, aí apareceu o Dupri do outro lado, e olha, fazendo o que fazia muito bem, o Envy Us, o Elio da LC, daqui a pouco eu explico, sobre o que fizeram aqui, Zeus agora dando a cara, Smoke, Flash vai apontando a C4, em direção ao 3D, o Flame, enquanto já no 3D, encontrou de frente o Zeus com o Kerrigan, e foi pescado, bota agora só o Flame, tentando segurar, levou o primeiro jogador, tentando buscar o Mande Smoke, o Kjumbi, o Device avançou por dentro dela, conseguiu a eliminação, então o que fez aqui, o TSM agora, então, marotou um jogador escondido, aqui no Nip, colou uma Flash dele para cá, e aí na hora que estourou essa Flash, ele deu a cara, um, dois segundos depois, apareceu um cara pelo Xuxa, fazia isso muito bem, o LDC na época, que jogava muito bem no Inferno, mas não sei porque eles pararam, eles não pararam de fazer isso, no momento eles só faziam o avanço, primeiro pelo Xuxa, e depois pelo Nip, mas você, cara, você sempre pegava o jogador de costas, você pegava o cara cego primeiro, e depois você pegava todo mundo focado, e pegava o jogador do outro lado, e você pegava ele de costas, então, era uma coisa que estava muito certa para eles, e eu não sei porque, que o pessoal tem evitado de fazer isso, quem sabe ficou um pouco manjado, e aí eles começaram a fazer, é, não fazer isso demais, molotov dos hippies, para tirar passagem, o guarda está por ali, vai queimando um pouquinho, consegue recuar, mas ele vai queimando ainda, pisando no fogo de graça, olha onde já está o Dupri de novo, está de costas aqui, o Flame, você vai deixar o full control acontecer? Não, ele já conseguiu a eliminação, vai buscar os outros aqui, o Edred, eliminado também por ele, já viu mais um no corredor, a C4 dropada por ali, já recua, a função de segurança contra o Zeus, está no tapete, o device deixou que ele passasse, não sai da posição dele, pode malotar também aqui, outro lado, o guarda já levou o Carragher, por dentro da Smoke, já chegou aqui na areia, o Zeus, cara, mas o problema é se passar C4 por aqui, o problema é se passar C4, o device está aqui na entrada, encontrou o C de costas aqui, e errou o tiro, e aí conseguiu passar C4, o corredor agora, o meio fossa duplo encontrou com o guarda, eliminado pelo WP dele, o Zeus já está aqui na cola, o Zeus já explotou ele, o Zeus levou, mas o Navi vai vencer esse round, impressionante, que vacilo agora, da equipe do team, somente para perder esse ponto, primeiro o device para deixar, ajudou a malotar, ele deu a cara aqui no campanário, provavelmente o terrorista tinha acabado de passar por baixo dele, entrou no tapete, deu a volta, podia ter feito um estrago maior aqui, errou o tiro do device mais uma vez, e o Navi se aproveitou muito bem, 10x4, 3 jogadores aqui pela B, 2 jogadores pelo Xuxa, e não faz smoke não, precisa do TCM, marcando aqui um avanço ainda, do Navi, vai aparecer o C de qualquer momento, vamos ver se ele vai avançar, vai aparecer o, se ele for, deu a cara de novo, foi eliminado, o Kerman vai aparecer com a coach, e já deixa a vantagem de volta, não deixa tudo igual, 4 contra 4, o Molotov é um do Zeus, ele vai ser queimado por ali, vai ter que fugir de qualquer forma, e conseguiu fugir bem, deu o HS ainda no device, e ele recua com vida, enquanto isso, aqui no tapete, o KDB já segura dois jogadores, o Zeus é o último terrorista vivo, é o 11º ponto, do Tim Solomir na partida, 18x9 no Kerrigan, 15x8 no device, 13x7 no Zipnix, 12x6 no Dupree, e 6x7 no Cajunube, do outro lado, 9x12 no Guardian, 9x13 no Flame, 9x12 no Zeus, 7x14 no Edward, e 3x13 no Cid, a gente viu que o Cid não está em sintonia com a equipe, até porque ele, naquela round estava todo mundo conversando, estava o Cid avançando sozinho, então não está realmente jogando junto com o time, bora Cid, vamos entrar em jogo, ele que vai vindo dar cara no meio não, vai dar cara para o meio falso, não tem ninguém para, olha só sozinho aqui, o Flame no Bom site B, deixaram tudo nas mãos, do novo jogador da equipe, ele smoca aqui a passagem, dos terroristas do TSM, mas cara, vou dizer que o USP não é uma boa arma, para segurar o avanço no meio do smoke, então pode surpreender, o TSM se avançar no meio do smoke, mas parece que não, eles vão ter paciência, vão jogar seguro, e no meio do smoke, o device encontrou uma brecha para encontrar o jogador aqui pelo corredor, o dedo ficou dando a sopa para ele, vira sozinho, agora o Flame por aqui, encontrou o device passando, já foi, e lá no Zeus no meio do smoke, também segurou o outro jogador, então foi duas alinações, esse round por dentro do smoke, e você tem outro terrorista, porém, agora o Dupree já levou mais uma, levou o guard, e aí o Cid está sozinho no mundo, mais uma vez, está com um colete 100%, quem sabe pode guardar esse colete, fazer uma economia para o próximo round, vai tentar acreditar no ponto, Dupree escondido lá no fundo, tomou um tiro, agora ela já se foi, aquele colete 2 que ele poderia ter comprado, por 350 dólares, né cara, veio o device por cima dele, tomou uns tiros, vai tentando segurar aqui a passagem do Cid, tentando arrancar um dinheiro, precisa pegar, nossa, precisa pegar uns 2 kills, para valer a pena esse investimento que ele ficou, mas não, perde o ponto aqui o, o navio mais uma vez, é pistol vencido pelo TSM, e a partir do momento que o cara vence 2 pistos, fica muito mais fácil ele vencer a partida em si, galera, eu acabei não falando sobre o veto dos mapas, então vamos falar sobre isso agora, quem começou vetando foi o TSM, tirou a miragem, a miragem do navio é uma boa, uma bom mapa, o navio tirou a NUC, logo em seguida, o TSM, então, escolheu o inferno, então, estaria no mapa de escolha do Team Solomid, então, tudo certo, eles estariam vencendo por aqui, contanto que o navio vença o seu mapa de escolha, que é a Dust 2, do outro lado, aí o, o Team Solomid vetou a Cable, e o navio vetou o cache, sobrou então para o terceiro decisivo mapa, overpass se for necessário, então, acabando aqui o inferno, nós iremos para a Dust 2, enquanto já pescou o primeiro, o guarda estava dando sopa aqui no NIP, enquanto o Zeus aqui veio recuar, deu aqui, expotando os jogadores do meio, tentando enfrentar eles de frente, não tendo muito sucesso, enquanto isso já caiu no corredor, também um jogador CT, o Seed por ali, o Fleming agora, na entrada aqui, do, como o site pegou o primeiro, conseguiu recuar, recarrega a arma, vai encontrar o segundo, mas não conseguiu levar esse, Zeus e o Edred estão, completamente, sem armas, outgunned, e aí, melhor, que o Zeus guarde mesmo, nessa desert eagle, guarde o Cicurante 2, e o nave vai ter, ou que fazer um eco, deixar que chegue no 14º ponto, a equipe do TSM, ou fazer um forçado, mais uma vez, até o final da partida. E aí, Zeus agora, vai conseguir guardar, só o seu desert eagle, quanto o resto do TSM, acaba aqui, avançado no corredor. 13x4 já, cara, 13x4, bom resultado para o TSM, já vai fechando a partida, o nave vai optar por fazer o eco, porém, né, duas flashes, as duas, se posicionando aqui em direção, ao bom site B, eles vão querer fazer uma armadilha, para os terroristas, o primeiro jogador, o primeiro jogador flash, vai ser o Cisd, e ele vai ter que jogar rápido, porque o Devast, já está aqui na boca, encontrou o flame, o Lele também está malotado, para ele, já esportou o segundo, terceiro, o Devast está muito cego, ele vai ser, nossa senhora, como acabou rápido esse round, né, a flecha demorou um pouco, para chegar ali o Cisd, para se posicionar, o Devast atropelou os jogadores, conseguiu juntar dinheiro, para comprar a DLP dele, e agora está muito bem armado, tinha Solomit para mais um round, contra o Navi, sem defuse, cara, sem defuse, ninguém fez investimento do defuse, e isso faz com que eles tenham que ganhar, garantir o round, antes de ser plantada C4, depois de plantada, fica muito mais difícil, e por conta disso, eles já vão dominando aqui o corredor, já anda no pé do Zeus, já perde a vitagem da vida, o Devast já vai pegar um pezinho, vai enfrentar o jogador, só que não, já resolve recuar, vai vir de novo, vai pescar o flame, acabou caindo, agora vai vir, encontrou o pracinho do Cisd, parece que o Cisd está esperto, outro flame, vai para cima para baixo, quase que apareceu ali, a bundinha para o Devast, e já resolve recuar, enquanto isso, na saída do tapete, estava por ali, o que o Eric está fazendo, está esperando uma flecha, eu acho, do Guardian, do Perdeu a cara, conseguiu eliminação, vai buscar os outros jogadores, não conseguiu levar ninguém, vai caindo o bonsite S, C4 vai ser plantada, a não ser que consiga segurar sozinho o Guardian, pegou o primeiro, vai tentar levar os outros, eliminado, o flame, é o último jogador vivo, encontrou o C4 por aqui, pegou o primeiro, vai tentar levar o segundo, dá para garantir esse ponto, já avançando no meio desse look, só que não, 15 a 4, cara, match point, 11 match points para o TSM, e agora complica a situação da equipe ucraniana, já complica não, já complicou demais já, deu para complicar, deixou que fosse complicado o jogo, e agora está ficando impossível para eles, mas o CS, é CS, o CS tem chance para dar esses azarões, essas viradas épicas, se acontecesse, não seria a primeira, e com certeza não será a última, porém, parece que tivemos um problema, de ontem vir, mas já voltou, parece que foi algum pause, alguma coisa assim, CIS já avançado aqui no carro, procurando aqui a passagem, o device, o device, procurar um varado no meio do carro, conseguiu a eliminação, o device cua da eliminação do CIS, e o Flame já trouxe de volta, pescando o device, né, o guardia e o Ezra, de dois pelo Xuxa, tem um jogador marcando o Nip, que é o Zeus, ele faz a smoke na entrada do corredor, para o Flame, vai dar um pouco mais de sossego, para o jogador do Navi, pegar as fazinhas de posição, quando isso deu a cara no meio, o guardia, é aquele da síndrome de herói, né galera, o guardia, ele é conhecido como o melhor jogador do Navi, ele sempre está carregando o Navi, e aí cai sobre ele, nas costas dele, que é aquela necessidade, de tentar pegar os kills, tentar salvar a equipe, então, às vezes acontece que ele faz uns avanços desnecessários, e é eliminado, no momento ele não foi tão desnecessário, tentou pegar a informação, não conseguiu, e acabou se dando errado para ele, enquanto isso, já vem passagem para o Bom Site B, passou o Dupli, encontrou o Guilherme na hora certa, encontrou o jogador, está descendo do pulo, enquanto o Zip, solta a deda do meio da smoke, quase leva o Zeno a passagem, clicou na C4, o KJB vai quase acertar o tiro para cima dele, o Zeus, enquanto fica um jogador sozinho, é o KJB aqui na piscina, vai avançando em direção, abanando, abacetei, levou o Zeus, e falta só o Ed, deu a cara, voltou o KJB, já viu que não está defusando, está sem defuso, vai engolindo ele, e o KJB garante esse clutch, então até nos rounds, onde o Navi tinha tudo para fazer o ponto, deu o melhor para o TCM, e eles fecham então, cara, desde o pistol round, garantindo os clutches, a equipe do Tim Salomid, deixa eu ver aqui, se teve, qual clutch, venceu um clutch, o Navi, eles venceram só um clutch, esse round que sobrou, veio um jogador só, todos os rounds foram, com mais jogadores vivos, então, muitos clutch vencidos pelo TCM, que é um, acho que nem tantos, porque os jogadores não precisaram tanto, dois jogadores, dois clutch, um X alguma coisa, que foram vencidos pelo TCM só, e assim faz o ponto já, um a zero, deixa eu atualizar aqui, da tabela, Nave Zero, TSM 1, tabela não, atualizar ali em cima, na esquerda, e é isso aí, galera, a gente vai para o intervalo rápido, daqui a pouco eu volto para ler, as mensagens de doação, que vocês mandaram para a gente, e olha que curioso, o Guardian ganhou uma caixa, da Operação Bravo, a Operação Bravo, foi a segunda operação, que teve no CS, essa caixa está valendo, mais de 10 reais, hoje em dia, eu acho, mas enfim, daqui a pouco a gente está de volta, galera, obrigado por presença de todo mundo, e não saio daí, tem mais jogo rolando ainda hoje. Tchau, e aí, Obrigado.